Olá Bebedouro, a Construtora União é uma realidade na sua cidade com bastante obras já em execução. Você que é um consultor de negócios, você que trabalha e busca uma oportunidade de ser diferenciado no mercado, no mundo de vendas, nós temos a oportunidade para criar vídeos como esse, te ajudar a alavancar as suas vendas e te transformar num mega consultor de negócios aqui da sua região, podendo atender tanto Bebedouro como na nossa franquia também em Ribeirão, eu te convido a vencer um corretor de negócios da nossa empresa, entre em contato com os números abaixo e já mude o seu destino de vida. Construtora União, você sonha, nós realizamos.